E aí, Aline, olha quem tá levando lambada aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. A farra da Maria Clara tá, é muito boa. Eita, eita! Eita! Taca sabão! Taca sabão que fica bom, né? Mais sabão! Bora, moçada! Bora, rapaz! Vamos embora, Nicolas! Caiu, caiu! Cadê? Caiu! Clarinha, manda uma lua aqui pra Lina. Manda uma lua aqui pra Lina. Beijo, tia! Quem é? Calma aí, segura aqui, segura aqui, rapidinho. Olha quem chegou, olha quem chegou, olha quem chegou, olha quem chegou, a estrela número um dessa festa, Maria Tereza. Eu quero o meu beijo aqui, olha você aqui, que toda linda. Olha o teu papai aqui, tudo bem? Tudo bem, Dita. Que maravilha! Vai lá, vai lá com o Toco. Depois eu falo com vocês. Que delícia! Tavam faltando vocês, hein! Tchau! 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 Tchau!